Eu tenho bichos carpinteiros Ficam à espreita de buracos e de ratos Não são pares, são pistoleiros E quando saltam cá para fora Não, não precisam de ter bola Na hora caçam ponto G Ninguém os pode deter Eu tenho medo do silêncio Eu tenho medo do que penso Prefiro estar bem entretizo Gosto é de ser um destraído Mas é que às vezes não consigo Ficar parado e não dar destrilho Eu nunca cedo ao conformismo Sou viciado nesse abismo e Já não consigo parar Quieto É que eu não consigo parar Quieto Ninguém me pode mandar Estar quieto É que eu não consigo parar mais É que eu não consigo parar É que eu não consigo parar É que eu não consigo parar Eu tenho bichos carpinteiros São enormes São marotos Velozes e matreiros Ficam à espreita de buracos E de ratos Não são pares, são pistoleiros E quando salto-me cá para fora Não, não precisam meter bola Na hora caçam ponto G Ninguém os pode deter Quietos Ninguém os pode parar Quietos Ninguém os pode mandar Estar quietos É que ninguém os pode mandar É que ninguém os pode mandar Estar quietos É que ninguém os pode mandar É que ninguém os pode Heavy É que ninguém os pode mandar É que ninguém os pode Marines É que ninguém o informação É que eu não consigo ir É que eu não consigo segur Koch Éっぱ É assim É assim Às assim